Nunca ouviu falar em dogpill, não? Cara, dogpill, não. Tem um gol. Mas a esofilia é macabra, né, moleque? Pois é, você já sabe, mulher aí. Você não tem nada de transcendental no sexo. É só uma questão de estímulo físico. Quem é que dá estímulo mais físico? Você é um animal que tem osso e bobo. Quem é que dá mais estímulo físico? Sua língua ou a língua de cachorro? Você tem mais língua que um cachorro? Você tem osso no pênis? Sim ou não? Tem osso no seu pênis? No cachorro tem. Você tem bubo sem gata mesmo? Como é engatar, né, que o cara falou ali, né? É engate. Ah, é sem gata mesmo? É sem gata? Pois é, se for uma questão apenas de estímulo físico, não é isso ou não? O dogão, um cachorro de médio porte, dá pau em vocês dois juntos, não é isso? Ah, cara, isso aí a pessoa tá com um distúrbio mental. Tá aumentando 10 vezes. Isso aumenta 10 vezes por década. Isso aumenta 10 vezes por década. Inclusive, tem pesquisa e tudo mais. O espermatozoide é diferente fisiologicamente. Tem um monte de gente, relatos aí amplos aí. Pessoal até de fazer... Como é o nome do exame que faz? Como é o nome do exame que faz o biópsia? Não, biópsia. Faz do útero um montão de esperma... De encontro, tá cada vez mais comum encontrar esperma de cachorro dentro. Do útero da mulher? Isso, como é o nome desse pessoal que faz? Caralho, velho. Isso aí amplamente, pode pesquisar aí. Como assim, mano? Pesquisa na internet aí, dogpill, você vai ver. Tem vários indicadores aí que tem aumentado 10 vezes por década. É. Você pode contar isso aí ou não? Eu achei foda, assim, você fez uma proposta pra outra mulher, a amiga sua, né? Já fiz, na época que eu tava fazendo quimioterapia e a química eu fazia. Todo mundo que eu procurava que fazia esse negócio, ficava gala-rala, assim, que falava Bahia aqui. Ficava infértil. Foi câncer que você teve? O que foi? Não, eu tive uma doença autoimune. Aqui, eu ainda tenho aqui, tá vendo? Uma espondiloartrite. É isso. Tá vendo a bolota aqui? Aqui, você fala? Aqui. Ah. Eu ainda tenho uma doença, mas hoje em dia eu controlo com alimentação, com atividade física, com meditação. O que isso aí faz em você? Ah, dava dor na junta, eu não conseguia andar, não conseguia dirigir carro, eu sentia muita dor, tinha inflamação em alta e os medicamentos eram uma coisa pesada que os caras prescreviam e eu comecei a tomar medicamento achando que ia tomar isso o raio da vida e uma das pessoas que eu procurava em fórum e tudo mais ficava infértil tomando esse negócio. Aí eu disse, rapaz, agora ou nunca, não é isso ou não? Hein? É. Inclusive, eu mandava um moleque, eu procurei, ficou uns 5 anos, se sentiu ofendido, velho, quando é o contrato de coparentalidade que disse. Se ofereceu pra ele um contrato. A mulher tirou onda, disse, não, não sei o que, servidora pública ganhando, porra, mais de 40 mil reais bruto por mês, tá tirando, não, rapaz, eu nunca teria filho sem casar, não sei o que, rapaz, você tá com quase 40 anos, você não malha, você não tá frequentando um ambiente nenhum de igreja, você vai arranjar marido aonde, não, não sei o que, eu ganho dinheiro. O problema é que a mulher acha, a mulher acha que o cara é mais atraente que ganha dinheiro, então ela acha que ela vai ficar mais atraente ganhando dinheiro. Ela acha o cara mais atraente porque tem seguidor no Instagram, ela acha que ela fica mais atraente. Quanto mais seguidor no Instagram, menos a mulher pra casar, bicho. É, hein? Você quer uma mulher com 7, 8 milhões, 10 milhões de cara em cima tentando comer ativamente? Você tá louco. O quê? Você avalia? Às vezes o cara peita, mas é um inferno a vida do carro. Quando o cara casa com a mulher porque ela tem um contra-cheque alto, como é que chama o nome desse cara? Gigolô? Gigolô, não é isso ou não? Não é gigolô o nome disso? Gigolô. Inclusive eu falei lá, o gigolô é maravilhoso, a mulher, no ápice ganha, no dinheirão, é isso. Pois é, normalmente o cara quer casar com a mulher por outras propriedades, não é isso? Um contrato normalmente, o que um homem pode oferecer a uma mulher como homem é segurança física, emocional ou financeira. Que o governo quer ser o macho das mulheres, né? Ele bota um altidão, se seu marido lhe gritar, chame a polícia, ou seja, seu macho sou eu, não é isso? Dá bolsa à família financeiramente, não é isso? Oferece segurança, oferece segurança financeira, o governo quer em todos os aspectos tomar o papel do macho, né? O que a mulher pode oferecer a um homem? A mulher pode oferecer fecundidade e fertilidade, não é isso? Você quer uma mulher maravilhosa e que todo mundo come? Não, não é isso? Você quer uma mulher que lhe dê algum prazer e você tem alguma atração por ela e que você tenha um alto grau de certeza que ela... Seja fiel a você. Seja fiel a você, não é isso ou não? Hein? Você vai querer comer uma mulher maravilhosa e criar filho dos outros? Não. De lascada, é melhor não ter filho, não é isso ou não? Hein? Pois é. Pois é, é isso aí. A união entre homem e mulher é isso aí. A questão é que esse contrato foi quebrado pelo governo. Hoje em dia esse contrato é ilícito. Você pode fazer o casamento real nesse país? Não pode. Agora vai passar por dentro na hora que as pessoas começaram a fazer colateral com Bitcoin. Na hora que eu vou voltar o dot. Mas volta pra história da mulher. Que história da mulher? Você ofereceu um contrato pra ela. Que a mulher ficou, sentiu ofendida. Você ia dar quantos dólares pra ela? Que a mulher sentiu ofendida. Não, que a mulher sentiu ofendida e tal. Disse que não, porra nenhuma, não sei o que lá. Que não ia fazer um contrato nunca, negócio de dinheiro e tal. Que porra nenhuma. Não deu quatro, cinco anos. Eu falava a mulher há anos. Ela me ligou. Como eu só perguntava quantos tinham nada a ver. Beleza e tal. Aí depois ela falou assim. Não tem um dia que eu não penso em você. Você já ouviu essa conversa, Renatão? Hein? Não, graças a Deus. Ela teve um problema de saúde lá. A melhor do mundo. Não sei que porra foi. Que teve que tirar a trompa. Eu não sei que porra foi. Se eu tiver um problema aí, eu tô infértil. Nunca mais vou ter filho. Todos os meus filhos, meus irmãos tiveram filho, menos eu. No meu prédio, a maioria do pessoal tem filho. Eu fico ouvindo voz de criança. Eu lembro do dia que você disse que você já tava velha. Que você não ia arranjar marido, não sei o que lá. Que era a sua última chance. E eu tirei a onda. Não é isso ou não? Pesado, né? É. É a volta que o mundo dá, né? Tá vendo? Vai ou não vai, eu acerto uma. Tá vendo? Eu falei que não ia. O monarca, eu errei por uma semana. O negócio da luna. Vai ou não vai, eu falo na jugular. Não é isso ou não? Verdade. Cara do céu, eu tenho medo de você fazer um falar um negócio. Uma previsão, né? É negócio azedo. Cara, é porque a mulher, ela... Ter filho é uma fase da vida da mulher, né? Isso é muito importante. É, depende da criação, né? Você já ouviu falar no Universo 25? Tem, inclusive no livro. Aí se você botar uma mulher pra se comportar como homem, ela perde a propriedade de mulher. Mas não é isso que depois vai causar problemas, sei lá, depressão... Isso, e é isso que na sociedade tá vivendo uma epidemia de doença mental. E um colapso de fecundidade, exatamente. Botar mulher pra ter tratado como homem. Você botar na cabeça da mulher, que é dela, ela faz o que ela quiser. Que serve pra se divertir, anticoncepcional é normal. Dá pra quem quiser, é normal. Todo mundo tem que fazer isso, não tem nada de errado com isso. Que adolescente abrir as pernas dentro da casa do pai e da mãe pro coleguinha é beleza, né? Isso não tá ensinando isso ou não? Não tem consequência? Não tem sequela física, espiritual e psicológica ou não? Pois é. E que hora que vai bater essa sequela? Tipo, depois dos 50, 40? De repente cada pessoa, não é isso ou não? Cada pessoa... Por exemplo, essas veias progressistas. Tem um monte de mulher, artista da Globo, de 40, 50 anos, dizendo que não acha homem, não é isso? Você acha que essa artista da Globo não acha homem? Ou não acha homens que ela considere homem o suficiente pra ser homem dela? Hein? A resposta a isso, a resposta a esse colapso pra maioria das pessoas é a zoofilia, né? Que aumenta em 10 vezes a cada década, né? Nunca ouviu falar em Dogpill, não? Cara, Dogpill não. Tem um burro. Mas a zoofilia é macabra, né, amor? Pois é, mas essa mulher aí... Se não tem nada de transcendental... Se não tem nada de transcendental no sexo... Se é só uma questão de estímulo físico... O que é que dá estímulo mais físico? Você ou um animal que tem osso e burro? O que é que dá mais estímulo físico? Sua língua ou a língua de cachorro? Você tem mais língua que um cachorro? Você tem osso no pênis? Sim ou não? Tem osso no seu pênis? No cachorro tem. Você tem burro? Você engata mesmo? Como é engatar, né? Que o cara falou ali, né? É engate. Ah, é sem gata mesmo? É sem gata? Pois é. Se for uma questão apenas de estímulo físico, não é isso ou não? O Doggão, um cachorro de médio porte, dá pau em vocês dois juntos, não é isso? Ah, cara, isso aí a pessoa tá com um distúrbio mental. Tá aumentando dez vezes, isso aumenta dez vezes por década, isso aumenta dez vezes por década, inclusive tem pesquisa e tudo mais, o espermatozoide é diferente fisiologicamente, tem um monte de gente, relatos aí amplos aí, pessoal até de fazer, como é o nome do exame que faz o biópsia, não, biópsia, faz do útero um montão de encontros, tá cada vez mais comum encontrar espermatozoide de cachorro dentro. Do útero da mulher? Isso, como é o nome desse pessoal que faz isso? Isso é amplamente, pode pesquisar aí, pesquisa na internet aí, Dogpill, você vai ver, tem vários indicadores aí que tem aumentado dez vezes por década, é, é isso aí, é o algo de fogo, do mesmo jeito que você vai se santificando a cada dia, a gente existe nesse mundo, Jesus é muito claro, Jesus é muito claro, ele falou assim, olha, todas as dez ordens, elas podem ser resumidas em duas, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, se santificar e amar próximo como a si mesmo, o que que significa isso? É evangelizar, é a última ordem de Jesus, pregar toda criatura, não é isso? Você vai chegar e dizer, olha, existe o Jesus, existe o certo e errado, o certo, o certo, o certo, o errado, o errado, vai no certo, senão é logo de fogo, não é isso? Público e gratuito de qualidade é logo de fogo, não é essa a nossa obrigação de dizer isso? Beleza. Só que tem pessoas que vão dizer isso privadamente, pra pai, pra filho, pra não sei o que lá, e tem uns caras que vão publicamente como eu pra ser preso e tal, responder 40 processos, não é isso ou não? Beleza. É isso. Quem não quer se santificar a cada dia? Vai se endemoniar a cada dia, não é isso? É o nome do nefários. A possessão demoníaca não é uma coisa de sim ou não, é um processo, não é isso? Você vai entregando gradativamente a Satanás. Vai abrindo portas. Pois é, vai abrindo portas, aí esse é o final, exatamente. Cara, velho, eu não acredito nisso não, cara. Como que isso pode aumentar assim 10 vezes? Pesquisa na internet. É absurdo, velho. É a epidemia de doença mental. É a epidemia de doença mental derivada dos excessos de direitos das mulheres e destruição da família. Quanto menos parentes a pessoa tiver, quanto menos estruturada a família, quanto menos amigos, quanto menos oportunidade econômica o cara tiver, maior a vulnerabilidade e a predominância de doenças mentais. As doenças mentais têm aumentado ou diminuído na sociedade. A maioria desses guris aí tem um espectro autista, tem uma depressão, não sei o quê, não é isso? Você acha que isso está relacionado? A maioria, não é, é sem exagero algum. Pode pesquisar aí, bicho. A maioria dessas mulheres aí, a maioria desse pessoal aí, depois de uma certa idade, é doença mental, é traja preta. Você acha que isso está relacionado à pessoa tirar a própria vida também? Ah, com certeza, não. Agora, inclusive, tem maldições que são, que são, que são, que são, que passa de pai para filho, não é? Você vê que vários caras, inclusive, como é o nome dele, que tinha doença autoimune também, que se matou, não é? O Santos Dumont, várias pessoas na família se matando também, não é? Sim, eu já vi, vamos lá, isso aí, tipo, o pai, o filho, o neto. Maldições hereditárias. É, é. Tem livro sobre isso. Não, mas se o pai se matou, você não vai pensar sobre isso? É uma coisa que vai, não é isso? É, às vezes você consegue quebrar, e eu conheço pessoas que quebraram. É isso, é isso, você está entendendo, todas as maldições podem ser quebradas, é isso, mas para isso você tem que aceitar, não é isso? É, é. É, você tem uma, é normal do ser humano a repetição de padrão. Sim, sim. E você pega no seu pai, porra, seu pai se fudeu. É, sei lá, seu pai, você sabe que com 28 anos ele se fudeu, você está com 27 anos, você ainda está ferrado, você vira e fala assim, pô, meu pai com 28, ele se suicidou, eu estou com 27, estou ferrado aqui. É meu destino também, tinha que fazer a mesma coisa. Sabe, é autossugestivo quase. Então quem faz é repetição de padrão normal. Então, vamos lá. Vamos lá.